E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu tô jogando MTADZ no servidor Non-Stop Brasil. E hoje a gente tem alguns objetivos aí, algumas coisas bem interessantes pra fazer nesse vídeo. Uma delas é que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas vamos deixar esse segredo até lá. A segunda é que eu vou ensinar um pouco sobre o sistema de craft aqui do servidor. E também eu vou ensinar a fazer uma armadura improvisada que é muito top, vocês vão gostar, eu tenho certeza. A terceira é que eu vou mostrar alguns pontos de loot raro, armas fortes e tudo mais que a gente pode encontrar por aqui, de uma forma bem fácil. Então vamos lá. Antes de tudo eu queria lembrar aí sobre o código promo em 2022, pra quem tem uma conta recente aqui no servidor de até 7 dias de criada. Ou pra quem é novo e quer entrar aqui e aproveitar, vocês vão ganhar 100 CN, que é o valor aqui de dinheiro dentro do jogo. Então eu vou mostrar aqui rapidinho como é que pega esse dinheiro. Vocês vão entrar, conectar no servidor, apertar F8 e digitar promo espaço win 2022. Promo espaço win 2022. Dessa forma aqui, pode ser minúsculo também, não tem problema. Ou então, vocês vão apertar aqui o T, né, que abriu o chat ali do T, e digitar barra promo espaço win 2022. Minúsculo, maiúsculo, tanto faz. E aí vocês vão ganhar 100 CN aqui de cash pra usar dentro do jogo. Lembrando que vocês podem reunir alguns amigos aí de confiança, um transfere o valor pro outro. Vocês podem comprar uma base e coisas do tipo, né. Depois até eu vou mostrar ali o sistema de boost também, vocês vão ver como é que funciona. Mas isso aí daqui a pouquinho. Bom, tuca esse carro aqui e a gente vai pra um lugar lá que eu quero mostrar pra vocês. Olha só esse farol. Não, aqui. Tem que estar com o carro ligado. Top, né. Fecha, abre ali. Farolzinho ou Mazda. Então, bora pro local que eu quero mostrar primeiro aqui, pra gente começar esse vídeo. Chegando aqui, pessoal. Os últimos vídeos, na verdade, todos os vídeos eu tô mais aqui por volta de SF. Mas em breve a gente vai explorando outros locais também. Bom, olhem só. Aqui tem uma base. Essa base aqui é minha e dos meus amigos. Vou abrir aqui. Eu vou mostrar ela pra vocês aí em detalhes. Tudo como é que ela tá. O que a gente já conseguiu de itens. Algumas coisas, né. Não vou mostrar tudo também. E vamos fazer algumas coisas aqui dentro. Antes de ir lá fazer o craft. E também explorar os locais lá de loot raro. Bom, deixa o carrinho aqui estacionadinho. A gente tem esse carro. Temos essa Patriot e também essa BMW. A gente pegou ontem esse aqui, na verdade. É bem legal. Tem um farol azul. Tipo um azul turquesa aqui. Aqui temos alguns itens. Não vou mostrar tudo hoje. Vou deixar aí pros próximos vídeos. E ir mostrando algumas coisas. Alguns itens legais e interessantes. Aqui em cima temos o segundo andar. Já tem algumas tendas. Esse aqui não tem muita coisa. E olhem só. Deixa eu até comer aqui alguma coisa pra não ficar com sede. Bom, primeiro de tudo, pessoal. Eu queria mostrar aqui pra vocês o sistema de Boost. E eu vou explicar o que é. Como é que ele funciona. Bom, apertando o F2. A gente pode vir aqui em Boost. Tem as configurações. Tem a nossa conta e tal. E a gente tem como comprar Boost por 10 dias, 30 dias, 90 dias. Aqui é o CN que eu falei. Ele custa o de 10 dias, 175. Juntando você e um amigo, dá pra comprar, né? Ou juntando o valor. Dá pra comprar só com o dinheiro aí do código. Se vocês são novos aqui. Ainda sobra 25. Ou dá pra juntar e comprar a base, como eu disse, né? Façam assim o que vocês quiserem. Vocês podem estar comprando esse valor também com dinheiro real lá no site do NonStop. Então, qualquer informação aí, eu vou deixar os links na descrição. Eu tenho aqui 250 CN, se eu não me engano. E vou comprar esse aqui de 10 dias pra mostrar como é que ele funciona. Olha só, a gente pode... Aqui é o que o pacote oferece, né? Este pacote de benefício especial ajudará você a se concentrar na diversão, evitando a rotina diária do DayZ. Bom, o que a gente tem aqui? Pegue arma e equipamento uma vez a cada 20 minutos após a morte. Tem o Karma Boost, pessoal. Que ganha 5 mil de Karma a cada 2 horas. Então, você tá jogando aí. A cada 2 horas, vocês conseguem pegar 5 mil de Karma. Lembrando que eu expliquei no vídeo anterior aí como é que funciona o Karma. Quanto mais aumenta ou diminui, no caso, né? Pode ficar Karma positivo ou negativo. Vocês vão ficar com mais vida, mais sangue ali. Mais forte, né? E conseguindo skins também. Essa skin que eu tenho aqui, ela é a Capitão América. E eu tô ali com 20 mil de vida. Agora tá 19 mil porque eu perdi. Ah não, tá ali 20 mil de vida, né? De sangue. 19 mil de humanidade. Então, conforme aumenta, até mesmo diminuir, fica negativo. A gente vai conseguindo esses valores maiores aí. Bom, tem caixa Boost diária que contém armas raras dentro. A gente pode pegar cada 24 horas uma caixa. A gente pode ligar qualquer carro quebrado uma vez a cada 45 minutos. Curar qualquer amigo uma vez a cada 30 minutos. A gente pode, sei lá, seu amigo tá todo ferrado lá. Você pode chegar perto dele e curar. Ele vai ficar com um personagem verdinho e tal. Vai ficar todo bom, né? Fome, sede, tudo recuperado. Se eu não me engano. Maior chance de sucesso na fabricação sem esquema. Que dá mais 30% de sucesso na fabricação lá. Depois eu também vou mostrar esse craft aí, como eu disse. E te dá duas tendas privadas. Se eu não me engano, a gente quer... Qualquer player do server tem direito a uma tenda que a gente pode ativar o modo privado dela. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui a gente pode botar modo oculto e modo privado. Que nenhum outro player consegue acessar. Com esse boost a gente tem direito a mais duas tendas. Então a gente ficaria com três tendas pra usar ali com o modo privado. Bom, vou comprar esse aqui de 175CN por 10 dias. Pra mostrar aqui na prática como é que funciona. Olha ali a operação concluída. E aí aqui, ó. Já aparece o meu painel aqui de boost, né? 10 dias. Pegue armas e equipamentos. Tá, aqui tá não disponível. 5 mil de karma, ó. A cada duas horas eu já posso pegar. A gente pode escolher entre negativo e positivo, né? Se você tá juntando aí karma negativo. Tá focando em pegar o karma negativo, né? Concentrando ali pra sempre diminuir ele. E pegar as skins lá e tudo mais. De karma negativo. Então vocês colocam menos se tá querendo karma positivo. Como eu expliquei no outro vídeo. Matando boss, coisas do tipo. Aí coloquem no mais. Bom, já peguei aqui e já aumentou. Ficou 24 mil de humanidade agora. E o meu sangue aí também provavelmente vai aumentar daqui a pouquinho. Tá em 20 litros aí. Eu acho que aumenta na verdade. Vamos ver. Ah não. Tá, tô capitão América ainda. Vamos ver se daqui a pouco vai mudar isso daqui. É que às vezes, dependendo do valor, não muda. Bom, a gente pode pegar a caixa boost aqui a cada 24 horas. Vamos pegar uma pra vocês verem aqui como é que é. E eu vou abrir ela aqui também ao vivo, né? Ao vivo mais ou menos. Aqui eu reparar carro a 45 minutos. Curar amigo 30 minutos. Tá tudo aqui, ó. Aparece disponível, indisponível. O tempo que precisa. E tudo mais. Então, bora ver aqui a caixa agora que eu peguei, ó. Caixa boost. Bom, olhem só. Eu vou largar. Não, não vou largar não. Vou deixar meus itens aqui, ó. Vocês vão ver. Eu tenho PKM, DRS50. DSR50, no caso, né? As munições e esses outros itens. Colete, mochila. Vamos ver o que vai vir nessa caixa boost. Então, vamos abrir ela. Olha só, pessoal. Tudo isso aqui, ó. M4, CCOSD, LK05, RPK, MK48. Vem uma PKP aqui. M43, SVD Camo. Essa aqui eu já tinha, né? Não. Essa daqui é o que eu já tinha. Veio a CDX40. E aqui as munições. 90 de AK, 30 de SVD, 18 Sheetec. Bastante bala. De PKM eu já tinha, sei lá, umas 300. Então, veio umas 300 balas. 350 de Staneck veio. 25 aqui da M43. E 10 de... Não, essa aqui eu já tinha. A de... Da MDSR. Essa aqui eu já tinha. Então, vamos ver aqui nos equipamentos... Não, vem só armas mesmo. Arma e munição. Bom, bora guardar isso daqui. Vamos deixar nessa tendinha aqui pequena. Pronto. Então, mostrei agora o sistema de boost. Fica aqui carregando 24 horas, né? Então, daqui a um dia eu posso pegar de novo. E o Karma também daqui a duas horas. Tá. Explicado isso aí. E agora vamos falar aí e também ver na prática como é que funciona lá o sistema de craft. Pra isso eu separei um que eu quero fazer aqui em especial hoje, né? Que é o da armadura improvisada. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês a tenda que eu guardo tudo que tem a ver com craft. Vou explicar rapidinho. Podem ver aqui que a gente tem caixa de craft, kit de demolição, caixa de craft, kit de engenheiro. Essas caixas a gente pode abrir usando uma chave chamada Latkey. Essa daqui, ó. A gente consegue ir nos boss, até mesmo em algumas gears por aí. Com essa chave a gente abre essas caixas e dentro dela vem vários esquemas. Como por exemplo esses aqui, olha. Eu já tenho alguns abertos, então... Tem aqui esquema de craft, kit of road, kit turbo. Tem de tudo que é tipo super força, super pulo, acréscimo de vida, regeneração, seringa médica, prova de fogo. Tem várias coisas, pessoal. Então, com o esquema de craft a gente vai saber o que a gente precisa pra craftar alguma coisa. A gente precisa desse esquema. Tem coisas que eu posso fazer aí nos vídeos futuros, mas pra hoje vamos ver aqui a do armadura improvisada. Então eu deixei aqui, ó. Tudo preparado, mas eu vou explicar cada item que a gente precisa. Como conseguir ele aí pra vocês saberem como é que é. Se a gente pressionar o botão esquerdo em cima ou clicar nessa interrogação. Vai abrir aqui um menuzinho que diz tudo o que a gente precisa pra fazer esse craft. Então aqui, esquema de craft, categoria 3. Vezes repetidas duas vezes. A gente pode usar esse esquema duas vezes. Depois precisa encontrar um novo esquema. Instrumentos que a gente precisa pra fazer esse esquema. Cinco peças ali, ó. Cinco caixas de ferramenta. Um kit de costura. Ali pra fazer uma armadura craftada a gente vai precisar dos materiais. Dez peças de aço inoxidável. Cem peças de tecido de Kevlar. Tá, Clever, mas é Kevlar. E cinquenta peças de tecido comum. Fundamentos a gente vai precisar de colete de armadura categoria 3. Cinco peças. Isso é o colete mesmo. E qualquer capacete ali. O capacete camo cinco peças também. Bom, olhem só. Eu vou agora mostrar aqui. Bom, cinco capacete camo eu peguei. Cinco colete balístico Mood. Que é o categoria 3 ali, ó. Diz ali o que a gente precisa. O tecido. Vou explicar pra vocês como que a gente consegue. Eu tenho aqui já os cinquenta tecidos. A gente pode pegar esse tecido da seguinte forma. Pegando essas mochilas aqui. Cadê minhas mochilas? Aqui, ó. Essa mochila, ó. Por exemplo, a mochila pequena. Ela nos dá oito tecidos. Quando a gente for lá no local de craft. A mochila de caça dá doze tecidos. Dependendo do tipo da mochila, ó. Essa daqui, maior zona. Mochila tática. Dá 30 tecidos. Então a gente vai fazer assim. A gente pega as mochilas. Leva lá no local de craft. E transforma ela em tecido, pessoal. Vou mostrar isso aí na prática. Não se preocupem. Tecido de Kevlar já é diferente. Ó. Eu tenho já os cem tecidos aqui que eu vou precisar. Mas eu vou explicar aí pra vocês como é que é que pega ele. A gente vai encontrar coletes. Vai reunindo aí coletes. Desse tipo aqui, olha. Colete. Categoria 2, por exemplo. Contém tecido de Kevlar 3. Então, esse aqui dá 3 tecidos de Kevlar. Esse colete camo. Dá 5. Esses aqui são os dois que eu tenho como exemplo. Porque o resto eu transformei tudo já no tecido. Por exemplo, esse colete balístico. Olha, ele já não dá tecido Kevlar. Ele é categoria 3. Ele é diferente. O modelo é diferente. Então, ele não vai dar tecido. Nenhum desses aqui. Colete tático. Colete de justice. Esse aí não dão tecido de Kevlar. Então, a gente precisa desses aqui mais comuns. Olha, categoria 2. E ver a quantidade que ele dá. Esse aqui dá 5, por exemplo. Então, a gente precisaria de 20 coletes desse aqui para fazer os 100 tecidos de Kevlar. Então, bora para a prática aqui. Eu vou mostrar lá como é que transforma isso aqui nesses materiais necessários para o craft. Bom, peguei aqui dois coletes de exemplo para fazer o tecido de Kevlar. E vou pegar aqui algumas mochilas também para mostrar lá como é que faz o tecido comum. Olha só. Continuando, a gente tem o aço inoxidável. Precisa de 10 peças aqui de aço inoxidável, conforme eu mostro ali. Vou explicar como é que a gente vai fazer esse aço inoxidável para vocês saberem tudo certinho. Eu já tenho os 10 prontos. O aço inoxidável a gente vai precisar fazer em um local diferente lá. Não é no local de craft ali. Então, para isso não. Para ele ter descido no lugar errado. A gente pode pegar armas que não são muito boas para derreter e fazer o aço inoxidável. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a K12. Vou pegar uma falda dessa aqui. Aqui, acho que eu tenho outras armas. Aqui, ó. Uma K dessa. Uma KM, uma K12, duas. Beleza, já fiquei aqui com o loot até que cheio. Então, bora ver aí na prática como é que faz esses materiais. E aí, depois eu vou... Fazer, então, a armadura improvisada para vocês verem. Bom, primeiro aí, vou mostrar como é que faz os tecidos e o tecido de Kevlar. Depois eu vou lá no local fazer o aço inoxidável. Aqui em SF, ó. Vocês olharem no mapa. Vocês vão ver que a gente tem um ponto ali de craft. Está mais lá para baixo. Bom, chegando aqui no local, vocês olharem ali no GPS. Vocês vão ver onde é que é exatamente. Para vir por aqui, ó. Nesse beco. Tem que ficar ligado, né? Esse aqui é um local aberto, então pode chegar outros players. Esse aqui é o local de craft, pessoal. Vou dar os exemplos aqui. Depois a gente vai voltar aqui para fazer a armadura, mas isso aí daqui a pouquinho. Bom, para fazer aqui, olha, o tecido comum. A gente vai pegar a mochila improvisada, vai colocar os materiais. Coloca a quantidade que vocês tiverem. E simplesmente aperta em craft. Vai fazer aqui o tecido. No caso, deu 12 tecidos. Cada mochila improvisada fez 6 tecidos. E aí, eu posso pegar aqui para o meu inventário, ó. Para fazer o tecido de Kevlar, a gente vai precisar colocar aqui os coletes. Vamos colocar aí materiais. Eu trouxe dois coletes. Lembrando que tem que ser esse tipo aqui de colete. O que mostra ali, ó. Contém tecido de Kevlar, tantas unidades, né? Então a gente vai botar os coletes aqui e vai apertar em craft. E aí vai aparecer aqui o tecido de Kevlar. E eu posso pegar eles. Assim que terminar aqui o craft. Bom, isso aqui é o que a gente vai fazer aqui, ó. Agora bora lá no... Onde tem uns fornos para fazer... Derreter o metal, né? Derreter as armas e fazer o aço inoxidável. Então, aqui ficou explicado aí como é que faz o tecido e o tecido de Kevlar. Bom, e aqui na frente, pessoal. Do lado do Monte Hillied. Que a gente tem os fornos aí para derreter e fazer o aço inoxidável. Mas vocês vão ver ali que também a gente pode fazer o steel sheet. Que é as placas de aço aí para... Proteger os nossos veículos. Esse local aqui é para derreter coisas. Espero que não tenha ninguém. Bora chegar ali dentro. Ah, tem uns zumbis aqui. Precisa matar eles. Bom... Ó, já até deu mais munição aqui, zumbi. Colete balixo, camo. Bom, aqui está o forno, pessoal. A gente... Precisa fazer duas coisas. O primeiro de tudo é chegar nesse lugar esquerdo. E colocar os materiais aqui, ó. Cuidado para não colocar nada de errado. Derreter alguma coisa errada. Bom, isso aqui são os meus itens, ó. Então, colocou tudo que vocês querem derreter aqui, ó. Vai aparecer ali que vai dar três metais. Cara, só um pouquinho. Deixa eu pegar essa arma aqui do zumbi para derreter junto. Porque eu acho que eu preciso de quatro. Vamos ver. Não me lembra a quantidade certinho. Pera aí. Esse tapete prego. Vamos ver se dá para colocar aqui também. Aí, ó. Quatro metais. Bora derreter aqui. E aí a gente vem aqui do outro lado para retirar o item que foi derretido. Deu quatro metais. Vou pegar aqui os quatro. Só que o que acontece? Aqui virou metal comum. Eu vou ter que passar de novo aqui. Derreter de novo. Esses quatro metais. E aí vai dar quatro placas de aço. Da mesma quantidade. Bom, agora eu vou pegar aqui as quatro placas de aço. volto lá para derreter mais uma vez. E aí essas quatro placas de aço vão se transformar em dois aço inoxidável. Olha aí, ó. Quatro placas de aço vão virar dois aço inoxidável. Então, para fazer a armadura improvisada a gente precisa de dez. A gente precisa de mais material para dar a quantidade. Isso aqui é só um exemplo que eu estou mostrando. Eu já tinha pegado os materiais antes aí, fora das gravações. Então, ó. Aqui eu ensinei como faz o tecido comum, que é com mochila, barraca também dá, se eu não me engano. O tecido de Kevlar, que é com os coletes ali mais comuns, que dão tecido de Kevlar. E também o aço inoxidável. Bom, explicado aí, bora voltar lá que agora sim a gente vai fazer a armadura improvisada de verdade. Bom, guardei ali os itens que eu usei de exemplo. Então, bora pegar os de verdade para fazer a armadura improvisada. Aço inoxidável. Vamos ver se eu consigo levar tudo. Acho que vai ser meio difícil. Já me encheu o inventário, pessoal. Demos um problema de espaços aqui, ó. Vamos pegar as caixas de ferramenta, kit de costume, esquema de craft. Deu ruim aqui. Vou ter que largar algumas coisas dentro do carro. para poder carregar tudo. Acho que... Nossa, só cabe sete. Vamos ter que ir na Patriot, que eu acho que tem mais slots. Bom, pessoal. Depois de algum tempinho, porque faltou espaço no inventário, deixa eu pegar um colete emprestado aqui do meu amigo. Então, caso vocês vão fazer, preparem um carro com bastante slot. Ou então, leva um amigo junto aí para ajudar a carregar os itens. Acho que está tudo aqui, ó. Dez ácio. Aqui tem quatro Kevlar. Aqui deve ter uns 96, certo? 50 tecido. Cinco colete balístico. E cinco capacete. Caixa de ferramenta precisa cinco. Tenho sete. Kit de costura precisa um. Tenho. Esquema de craft está tudo aqui. Então, bora lá, pessoal. Chegando aqui, então. Lembrando que tem outros locais no mapa para craftar. Não precisa ser só aqui em SF. Vamos colocar os materiais aqui. Bom, vamos confirmar, né? Primeiro. Esquema de craft. Caixa de ferramentas e kit de costura é nos instrumentos. Vamos colocar os negócios no lugar certo, ó. O esquema fica aqui em cima. Caixa de ferramenta... Vamos botar uma por uma aqui. Precisa de cinco. E kit de costura aqui nos instrumentos. Aço, tecido e tecido ficando nos materiais, ó. Meu Deus. Como pega tudo uma vez? Control? Não. Shift. Ah, graças a Deus. Eu pensei que ia ter que passar um por um. Aí sim. Aperta shift, arrasta com o mouse e vem tudo de uma vez. Vou pegar o resto ali. Alguém chamou o drop, pessoal. Ah, lá em LV. Está longe daqui, então não tem muito perigo. Bom, pegar o tecido aqui e botar de volta. Sem tecidos. Vamos confirmar outro negócio. Fundamentos, colete de armadura e capacete. Então aqui, em fundamentos, a gente vai colocar os coletes e os capacetes. Cinco e cinco. O aço inoxidável fica nos materiais. Bom, vamos confirmar, ó. O esquema fica aqui em cima, os instrumentos aqui. Cinco, um. Aço, dez. Nos materiais. Tecido, cinquenta. Kevlar, cem. E cinco capacetes, cinco colete mudi. Acho que está tudo certo, pessoal. Tem que conferir para não dar errado. Colocar tudo nos espaços certos, as quantidades. E vamos dar craft aqui. Pelo amor de Deus, funciona. Aí, a armadura é craftada. Funcionou. Graças a Deus. Está com medo de fazer errado. Vou pegar aqui a armadura. Já vamos equipar aí para vocês verem como é que é. Eu vou equipar ela e aí vai mudar algumas coisas, ó. Vai sair minha skin ali de vinte mil de vida. Meu colete e meu capacete vão ficar desequipados, né? Porque eu vou estar aqui com a minha armadura improvisada. Ela protege o corpo inteiro. Olha que top. Não dá para correr rapidão com ela. Mas beleza. Depois eu mostro melhor ela para vocês. Vamos voltar lá na base. Porque tem mais uma coisa bem interessante para mostrar. E depois nós vamos nos locais de loot raro aí rapidinho. Para não deixar esse vídeo imenso. Outra coisa que eu já me esqueci de falar aqui. Mas vamos fazer isso agora. Eu tenho caixa de tirador e let key. Olha só. Essas caixas a gente consegue matando o bot. Acho que até eu peguei uma no Esker lá quando eu matei. Matando o boss no caso, né? Falei errado. Então a gente consegue essas caixas. Para abri-las a gente precisa da let key. Que é isso aqui que a gente também consegue nos boss ou algumas gears. Lá naquele vídeo que eu matei o boss da motosserra. Eu peguei, se eu não me engano, uma let key no chão, uma gear. Então com ela a gente consegue abrir essas caixas. Vou abrir uma caixa de tirador aqui para vocês verem. Existem outras caixas também. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Não, acho que nem tenho aqui. Acho que está em outro lugar. A caixa de artilharia, ó. Cada uma dela dá alguns determinados tipos de itens. Então vou abrir a caixa de tirador. Dois cliques. Olha só o que veio, pessoal. Vem uma LPK, uma M240, uma PKP. Aqui as munições da PKP ficou junto com a da PKM, né? Munição da M240, a LPK usa KMAG. E foi isso aí. Vieram essas armas. Dependendo da caixa que a gente abre, vem alguns itens. Eu vou largar eles aqui rapidinho. Depois eu organizo. LPK, M240, PKP. Vou largar as munições. Vou largar aqui de... Nossa, e veio bastante bala. Não lembro quanto eu estava, 200. Acho que veio umas 400 balas de PKM, cara. Não me lembro bem certinho quanto é que eu estava aqui na mochila. Só que eu fiquei com 700. Da outra caixa que eu abri, a caixa Boost, a caixa... Atirador, né? Ou artilharia. Agora eu já nem me lembro mais. Bom, e agora bora para o último objetivo aí do vídeo. Vai ser rapidinho. Vou dar alguns cortes para não demorar muito. Essa última parte. Bom, eu tenho pé de cabra aqui. GPS. Latiki. E vocês vão ver para que isso serve, pessoal. Então bora lá fazer os próximos objetivos aqui do vídeo. Voltei aqui na mesa de craft. Porque olhem só, pessoal. Com esse GPS, a gente vai colocar ele aqui em materiais. Vamos craftar. E vai virar um arame. Esse arame aqui, vocês vão ver para que eu vou utilizar ele daqui a pouquinho. Então deixa eu pegar ele. Peguei. Bora no carro. E vamos lá para perto da 69 agora que vocês vão ver uma coisa bem legal. Bem interessante. Bom, aqui pessoal, vou mostrar aqui no mapa mais ou menos a localização. Vocês vão procurar aquilo ali, ó. Esse negócio. Chegando aqui, com aquele arame, nós vamos consertar esse transformador. Ó, foi consertado. Agora a gente pega e vai logo ali na frente. Cara, isso aqui é uma coisa muito massa. E tem mais dessas pelo mapa, né? A gente só tem que ir descobrindo. Estou mostrando essa aqui para vocês. Deixar o carro meio escondido aqui nesse cantinho. E nós vamos vir atrás desse guindaste. Tem esse painel. Olha isso aqui, pessoal. Vou ativar. E aquele container foi movido para o lado. Agora, indo lá em cima. Nós vamos pegar um lootzinho naquele container. Olha ali. Sobe aqui. E sobe aqui. Deixa eu ficar até de costas no meio de tomar uns tiros. Cara, nesse aqui só veio três granadas. É muito azar. Ah, aqui sim veio alguma coisa boa. Veio uma MG36 e uma M60. 76 balas de M60. Tá bom. Olha só. Arminha. Olha isso aqui, cara. Armadura craftada e M60. Estou muito perigoso. Bora descer daqui. E vamos para o próximo local. Olha essa arma nas costas, cara. Que absurdo. Então eu vou dar uns tirinhos aqui. Só para zoar. Tá, chega. Vamos embora para o próximo local que é na cidade... Ao lado do Monte Chilid. Bom, exatamente aqui, pessoal. Ao lado da Moon Nation. Achei o carro escondido ali. Opa, zumbi. Desgraçado, zumbi, cara. Pegou na passada. Tem que me curar. Usar antibiótico. Temos essa garagem. Que para abrir ela nós precisamos do pé de cabra. Então quebramos aqui a fechadura. Já dá para ver algum lootzinho ali, hein. Tem zumbi aqui dentro. Tem que ficar ligado. Vamos ver se não tem para esse lado aqui. É zumbi comum, né? Aquele rapidão. Fortão, ok. Dois zumbis apenas. Temos aqui algum loot bom. Está neg. Opa, achei que estava aqui dentro do zumbi. Aqui tem uma gear escondidinha, ó. Saiga ali em field. Ela me far para o barril rampa. Aqui não está... Não tem nada bom. Mas aqui temos, ó. MG 36K, SVK. Cinco balas. Mochila Justice. Kit Reparo. Vamos pegar essa mochila aqui. Maior que a minha, ó. Top, né? Deixa eu ver aqui, ó. Temos algum loot aqui também. Está neg. Parame farpado. Makarov. Armadilha de tank, rádio de veículos, relógio. E... Era isso. Kit Reparo, GPS. Era isso aí. Bora para o próximo local. Esse aqui, vocês já viram aí como é que é. Deu bom. Deu um KSVK. Uma mochila Justice. Então está ótimo aí. Bora para o próximo lugar. Que agora é em... LV. Bom, estamos chegando aqui no próximo local, pessoal. Que... Calma. É nessas primeiras casinhas aqui de LV. Na parte de cima ali, ó. Chegando aqui, a gente vai procurar... Essa garagem. E a gente vai precisar do pé de cabra... Para abrir a porta. Olha isso. MG36. Colete barístico policial. Vamos pegar esse colete. Estou meio mal de colete. Aqui tem... Algumas coisas... De decoração. Mina. Granada. É, não tinha muita coisa boa. Scar. Na verdade, acho que já pegaram. Está sem a munição a arma. Bora vazar daqui porque... Está estranho isso. Acho que alguém já passou aqui. Pegando o loot. Bom. O próximo lugar... Fica ali do outro lado. Vamos atravessar por aqui. E para ir nesse próximo lugar, a gente não vai poder usar pé de cabra para abrir. A gente vai precisar da Lett Key. Por isso que eu trouxe ela aqui. Eu acho. Trouxe, trouxe. Então... Deixa eu ver bem onde aqui é. Ali atrás. A gente vai precisar da Lett Key para abrir. Talvez venha um loot melhor. Nossa, passei de lado. Entre o carro e o negócio. Então vamos ver se eu tenho sorte aí aqui para finalizar esse vídeo. Porque eu estou gravando aqui faz 57 minutos, pessoal. É muita coisa. Normalmente eu não peço like, mas deixa um like nesse vídeo. Porque deu trabalho de fazer. A gente teve que aprender um monte de coisa sobre craft. Os locais, os itens. Deixa eu ver aqui onde é que é isso. Acho que é... Ah, nessa aqui. Deixar o carro meio escondido, né? Nessa casa aqui. Que está meio que fechada com grade e tal. A gente sobe aqui, ó. Tem uma porta que está bloqueada. A gente vem na do lado. E abre com a Lett Key. Vamos ver o que tem de loot aqui. Opa! Agora sim, pessoal. Algo M60. Kit Nitro. Já deu bom. Tem mais coisa por aqui. Nossa, olha isso. FAL. Munições. Vamos pegar toda a munição de uma vez só. Colete balístico. Placa de aço. Mina, pneu. Visor tático. Mais granadas aqui. Quatro dessas de lançar com a granadeira. Com a arma, né? Que lança a granada. Top aqui o localzinho, hein? Acho que era isso. Opa! Calma aí. Tá aqui. Eu peguei. M107, pessoal. Cinco munições. Outro kit Nitro. Mochila tática. Isso aí, ó. Dentro do armário. Nossa, cara. Deu bom. Espero que não tenha deixado nenhum loot pra trás aqui. Pegar esse colete também. E bora vazar daqui. Bom, pessoal. Pra finalizar aqui certinho, né? Mostrando aqui mais ou menos o que eu consegui no vídeo de hoje. Com as caixas que eu abri. O que eu peguei também nos locais aí que eu mostrei. Então tá mais ou menos tudo aqui. Não tá tudo porque algumas coisas eu deixei pra trás. Outras eu já botei na tenda. Então, olha só, cara. As armas. M60, MK, M240, PKP, 2 PKP, CDX40, munições, cara. Quase mil balas de PKM nesse vídeo. Não, quase mil não. Exagerei. Eu já tava com algumas. Por exemplo... Então umas 600 balas de PKM nesse vídeo. 600, 700 por aí. Alguns coletes. Mochila tática. Armadura, né? Que a gente fez aí durante o vídeo. Muito top. Olha só. Olha que essa arma, cara. Massa demais. Depois eu vou organizar esses itens. M107, KSVK. É muita coisa. Então, futuramente também eu vou fazer outros crafts. Ensinar algumas outras coisas pra vocês. Isso aí nos próximos vídeos. Então, eu tô até pensando já. E no próximo aí, com certeza vamos fazer algo também interessante. Algum local novo, boas. Vou pensar, vou planejar um negócio bem legal aí. Pra mostrar pra vocês. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau. N. Tchau. 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 E aí